Durante as gravações do Hoje Sábado no ShowCon 2016, uma muvuca tomou conta de tudo. Eram os irmãos Piologo. Os caras são celebridades para esta geração aficionada por computadores, games, cosplays e animes. São os criadores da fábrica de quadrinhos e de muitas atrações que tem milhões de seguidores na internet. Agora é hora dos irmãos Piologo aqui no Hoje Sábado. Essas pessoas são super normais. É! Acertou nosso nome de primeira vez na vida que alguém fala nosso sobrenome direito. Parabéns, Bart. E falam do quê? Piologo, piologo, piolongo, piolongo, piolongo ninguém fala. Piolongo é legal. Sim, piolongo, mas a televisão não vai poder fazer essa parte. Pelo amor de Deus, o programa é uma hora da tarde. O que vocês vieram fazer aqui? Eles estão meio confusos também, né? Eu achei que nós íamos apresentar antes, agora vai ser de noite, vai ter uma festa, eu estou sabendo. A molecada já está muito doida, o Borgordox vai junto com nós, vai tacar o terror, não é isso? E também parece que até a Chassass está com a nossa. Não é verdade, Chassass? Vem cá, Chassass. Olha só! É o primeiro Jesus loiro que eu vejo. Gente, de longe eu achei que você é Vanusa. Catuíno aí, Catuíno aí, Vanusa. O vira do Ipiranga, mancha esplacida. De um pulverão acumulado retubante. Quem está melhor que é a Vanusa? A última que eu fiz foi há pouco tempo que eu mastiguei bosta de cachorro. Fezes! Uma hora da tarde, fala fezes! Que eu mastiguei fezes do animal cachorro. Como é que foi? Cachorro que ele pode falar, ele tenta falar outra palavra. Do animal... Fezes diante de cachorro. Pronto. Você comeu fezes? Não, eu não engoli. Mas eu quase comi. Vai ter uma diferença maravilhosa. A dignidade foi impedida mesmo assim. A mais sem noção e errada que a gente já fez foi operar as costas do meu irmão, que ele tinha um cisto. Aí a gente chamou um veterinário, amigo, nós anestesiamos ele até hoje na cicatriz. Você tirou o cisto? Quem que fez essa cirurgia? Eu! Aí deu tudo errado. Isso aqui... Não, isso aqui já tá o conserto. Porque o que ele fez ficou tão ruim. E depois eu tive que ir num médico e ele teve que dar um trato. Deu queloide. Deu queloide. Deu queloide. Deu queloide. Você conhece alguma pessoa inteligentemente burra? Eu mais conheço, meu irmão. Eu vivo nesse mundo. Eu ganho dinheiro com os burros, velho. Tem góis aqui, ó. Olha, tem gente que fala que eu não gosto de gordo. Isso é um grande erro. É verdade. Porque gordo traz alegria pra terra. É os gordos que fazem os vídeos mais engraçados que existem. Então, eu amo os gordos. Gordox, eu te amo. Gordox, vem cá, Gordox. Valeu, muito obrigado. Eu te amo. Antes de vir aqui, eu fui no Jassa. Ah, é? Fazer o quê? Você também foi no Jassa, né? Você foi no Jassa por quê? Pra colocar um capuz? Não, o Jassa... O Jassa também faz maquiagem, rapaz. Olha aqui, ó. Ah, não sabia. É que eu não frequento muito esses lugares, entendeu? Eu percebi. Tudo de bom pra vocês. Bom show aí. Um abraço. Um abraço. Jesus, muito obrigado pela sua entrevista. Abençoe a gente aqui pra terminar a entrevista. Opa, tá tudo abençoado aí.